Música 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 Sonhar é tipo Felipe Red Sonhar vicia, mas parar de sonhar E agir aonde tá a sabedoria Só que você não age porque você não é de verdade Aí parceiro que até comprou nisso Já dizia a sabotagem O bagulho tá tipo O bagulho tá doidão mesmo Os caras dão um goleozinho ali pra mim Aí, opa a botagem só Começou aqui, vamo aqui Quem age com o mais criativo Do primeiro round foi o Joker Faz barulho Quem age com o mais criativo do primeiro round foi o Zumbi Faz barulho Um a zero Joker O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Na ideia que veio pra florecer Eu sou o Joker do Coringa Pois você sabe Mas tô dirigindo sua derrota com Taxi Drive Meu pai entender Meu preço não tem rédea Quando se trata de freestyle Eu sou Coringa, eu vou se ativar na promédia Tanto a turmão vai tomar no cu Não é Taxi Drive É que você com a sua rima passa rápido É tipo Drive Drive Parceiro, você não vai pegar Sua rima é ruim, rapidão, você já vai bazar É Big Drive Drive De você, eu sinto pena É pro atendente de McDonald's Também se revolta com o sistema Não sei se o meu atendente vai ser bom Todo dia um oprimido É obrigada a dar uma resposta Todo dia, é todo dia Só que você não responde nem ataca Se é só patifaria Então tá firme ao parceiro Eu respondo sim Fazendo hip hop a resposta com o sistema Até o fim É a resposta para o sistema Sabe que no freestyle eu vou chegar pra matar Não sei se você entende parceira que é graçao Quando se trata de sorriso Mas já sei lá ele é um filão Só que você não entende o que me conduz Não tem sorriso Porque a minha escuridão é tão grande Que eu busco a minha luz E aí parceiro, será que você entende? A vida é dolorida e você é um demente Eu não sou demitioso, seu Mangão Mesmo se eu fosse o mais escuro Daqui o sorriso, seria o farão Aí eu tô batendo, eu sou um cat Depressão, eu tô vigente, o sorriso Nessa matéria, ele me contrata E eu ganho o patrocínio da Colgate Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui Se fosse todo mundo gritando já era terceiro áudio na aula Mas é Vamos ver Quem acha que o mais criativo... Faz barulho Quem acha que o mais criativo do segundo áudio Foi o Joker Faz barulho Joker, próxima fase Salva de palá pros outros E aí, barulho